Gente, bom dia. Aqui é o segundo templo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o segundo templo do gigante e da pichuquinha. Aqui a pichuquinha, essa coisa gorda aqui, essa coisa gorda. Mostra, faz uma coisa gorda, mamãe. Faz uma coisa gorda, mamãe. Né? Olha lá. Olha o gigantinho. Olha o gigante. Fala oi, Petuma. Olha pra cá. Olha. Não quer nem saber. Fala até coxônio. Me deixa dormir. Olha lá. Pichuquinha, coisinha bonita da mãe. Vocês são muito safadas, sozinhos. Bicho, você é vergonha da mãe. Né? Não é mesmo, coisinhas tamanhosas? Mostra seus olhinhos, Petuquinha. Mostra, faz. Tem um olho bem azul, gente. Olha. Vai ser a minha mamãe apaixonada pelo meu olho azuljão. Abre o olho, Petuquinha. Eu tô coxônio, mamãe. Eu tô coxônio. Deixa eu dormir, mamãe. Deixa eu dormir. É gigante. Gi. Gi. Olha lá, Gi. Olha o Gi. Gi. Coisa bonita. Olha lá, Petuquinha. Olha lá, Petuquinha. Vamos ver, Petuquinha, como é gorda, gente. Olha lá. Petuquinha é uma bola, ó. Petuquinha é gorda. Vai, Gi. Petuquinha é gorda. Fala assim, eu tô aqui faz anos nessa casa. Fala assim, eu já, já. Pisa a volta, tá na avó. Tenho filhos espalhados por aí, nesse mundo. Fala assim, e todos os meus filhos estão todos com saúde. Acho que a maioria, né? Ô, mamãe de quinha da mãe. Né, Petuquinha? Gigi. Vou virar aqui. Vamos? Alá. A cara dela. A cara da Petuquinha, né, Petuquinha? O zoião da Petuquinha. Ó, o zoião. Cadê esse gancho aqui? Abre o olho, Gi. Abre o olho. Olha lá, Gi. Olha lá, Gi. Ó, o Duquinha. Coisa bonita. Né, Duquinha? Né, mamãe? Coisa bonita da mamãe. Tem que colocar sua coleira, né, Gi? Agora que você já tá bem, né? Agora que você já não tá mais com depressão. Tem que colocar sua coleira. É, mamãe. Tem que colocar minha coleira. Pra marcar eu, né? Tem que colocar minha coleira. Na motiquinha. Ô, ô. Apareceu a cadeira que vocês dormem, né? Né? Apareceu lá a cadeira que vocês dormem. Seus baguncheiros. Né, mamãe? A mamãe não gosta de tirar. A mamãe não gosta de cortar unha, não. Deles. A mamãe deixa eles tudo com unhão. Então, eles arranham as escadas da casa, né? Arranha tudo. Né? Falei assim, nós somos arranhadores. Tamo nem aí. Tamo numa boa. Né, amor? Né, mutiquinha? Né, Gi? Gi, mamuzinho. Né, mamu? Gi, mamuzinho. Anjinho da mamãe. Né, mupeta? Né? Né? Olha lá, gente. Ó, o mumu. Deixa a mamãe ver. Ela deixa a mamãe ver aqui. Ó. O Gi não quer deixar a pituquinha aparecer na filmagem. Tá com o chame da tuquinha, né, mumu? Olha lá a tuquinha. É a tuquinha, gente. Coisa gotosa. Foi só coisa gotosa da mamãe. Sozinha. Coisa gotosa. Né, Gi? Gi, 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 Gi. Acho que essa semana a mamãe já compra o seu remedinho, né, mupeta? Fora assim. É, eu tenho que tomar remédio verme. A cada seis meses eu tenho que tomar remédio verme. Nessa semana a mamãe compra o meu remedinho. Né mesmo? Coisinha bonita da mãe, né? Ó lá. Ó lá, Gi, o modico. Cadê a pequena pra sair? A pequena não tá aqui. A pequena tá bagunçando, né? Né mesmo? Essas coisinhas. Né? Seus manhosos. Turma de manhojo da mãe. É assim, manhojo. Manhojo da mãe. Né? Tchau, gente. Dá tchau, Gi. Gi, levanta a cabeça, Gi. Falha, tchau, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todos. Fala tchau, tchau. Fica todo mundo na paz. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Dá tchau, Tchu. Tchuquinha, dá tchau, mamô. Fala, Tchuquinha, boinha, Tchuquinha. Ó, dá tchau, tchau, pessoal. Beijos, beijos. Coisa mais fofa. Tchau, tchau, mamãe. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijos.